Eu vi que sou do rei a lembrar, e eis que ele vem com um pouco batizar, vai surgir algo Então todo seu ser diga sim, então vem, então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes, levante a sua voz e diz bem alto Então vem como nunca veio antes, e vem como nunca veio antes, e vem São Paulo, tira o pé no chão Eu vi que sou do rei a lembrar, eis que ele vem com um pouco batizar, vai surgir algo Eu vi que sou do rei a lembrar, eis que ele vem com um pouco batizar, vai surgir algo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL